bom olá pessoal bem vindo eu sou o Dan Robson mas nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal gente o barulho chegou mas ele chegou de novo eu não estou entendendo nada o pessoal mandando mensagem no WhatsApp para mim quer ver até o meu amigo falso para você ver aqui quer ver que bacana rapaz estou rindo até agora olha só quer ver pois é mano você faz ao vivo o negócio você grava e já envia você vai lá mano não é editado então mano então deve ter dado algum bug aí no sistema aí da DR que veio porque ele veio com uma coisa ele repetiu na mesa ô Dan tava olhando aqui seu vídeo aqui do barulho você tem certeza que esse vídeo é de hoje cara porque além de estar todo mundo falando que é o mesmo barulho que veio da semana anterior aqui no aplicativo do Warframe Companion ele fala as coisas que tem no barulho mano tudo que você mostrou aí no vídeo não tem nada a ver com o que você colocou no vídeo então é o que aconteceu aí eu falei ué mas eu fiz o vídeo vou tirar uma print para você ver pera deixa eu dar uma pausa aqui foi ué que diabo aconteceu seguinte né aí eu postei o vídeo vou até mostrar aqui para vocês ó olha que coisa rapaz que loucura é outro bug novo é seguinte ó tá vendo aqui ó esse foi o vídeo que eu gravei hoje certo tá vendo que eu vou postar no youtube vou clicar aqui em propriedades né o barulho chega olha aqui ó dia 12 que é hoje certo gravei as 10 e 1 né então 10 e 1 eu tava gravando o vídeo lá no barulho beleza e tá aqui ó o barulho né aqui ó olha o barulho aqui ó o sentido do barulho quer ver aqui ó contra vandal dual round tá tudo aqui tá vendo ó olha lá agora o bar que chegou tá diferente então vamos lá olhar o que o barulho tem gente porque eu gravei o vídeo e falei ué o que aconteceu ó 12 de junho tá vendo eu falei será que eu fui pro futuro voltei pro passado o passado foi pro futuro vamos lá visita lá e ver como tá o nosso barulho de verdade agora beleza deixa eu só mudar aqui e ver que tá interessante lá né caraca o vídeo é coisa doida então vamos aqui ó essa foi boa vamos lá porque se eu faço né eu pego o vídeo e ao vivo né na verdade né eu vou e gravo no momento que tá acontecendo as coisas entendeu depois eu posto no youtube subiu tá direitinho no youtube eu vou e apago entendeu não fico juntando o vídeo mas eu não não mandei não tem nem como eu mandar o mesmo vídeo porque eu apago o vídeo depois entendeu assim que foi pro ar que tá de boa então vamos lá ver o que o nosso barulho real tem rapaz fez um novo bug aí né eu falei ué tudo bem que eu tô jogando dois jogos ao mesmo tempo na verdade quase três né também né tô jogando o rock tô jogando o descendente né e tô jogando o or frame e falei caraca será que eu gravei e subi vídeo igual acho que não bom vamos lá tamo de volta aqui e vamos ver que o nosso barulho do futuro do passado tá de volta aqui pra gente cheguei seguinte temos um mod novo aqui ahn qual que é esse mod aqui ao recarregar um carregador vazio 223 de dano durante 17 segundos uh rapaz esse ó esse barulho do futuro tá bom que do passado tava ruim esse que eu gostei vamos lá comprar esse modzinho aqui tem uns ducatzinho comprar um desse aqui legal hein temos aqui a full contact 120 danos colosio pra escopeta não não isso aqui já tem bastante tá bom temos uma assim andana tá ó isso aqui gente essas benção aqui você pode ficar no relay vou dar uma dica pra vocês se quiserem rever bastante benção ou de 10 da noite tá temos aqui também uma asa pro nosso seguidor nossa que asa esse isso aqui é asa isso aqui asa sentinela tô com eliz aqui o elizinho com bigodon temos aqui uma flecha skin tá é uma skin de flecha rapaz tô rindo até agora ó facão quimérica gente pra maestria tá então pra maestria aí ó tá aqui o facão quimérica maestria tá pedestal prime oi esse que é novo hein custa 1 milhão de ducati não 1 milhão de ducati 1 milhão de ducati eu não 1 milhão de crédito tem uns 5 cara eu tenho 5 eu já tenho um desse aqui já comprei né não comprei não vou comprar aqui uns 2 ou 3 vai 3 milhões hein eita tá aqui eu posso não marcial 11 isso aqui isso aqui é besteira não gasta ducati isso aqui é sota fogo é esse mod aqui é eliminar inimigos com corpo a corpo sem precisar de recarga não fiz vídeo ainda dessa arma aqui desse mod aí temos aqui um conjunto tá pra você enfeitar o seu personagem aqui ó tá peitoral feio isso aqui pé tem uns tem uns tem uns aí temos um brinco aqui eita rapaz eita também se não brinca um adicione um toque de travessuras com esses brincos luxuosos agora a bizarrice é luxuoso tá bom é vintage também relíquia ó um que temos aqui o volt odonata tem bastante cara mas se você não tiver o é tem bastante relíquia cara isso aqui tem bastante mas isso aqui não vale a pena se você não tiver nenhum volt ele vem ele vem na ressurreição prime acho meio bobeira comprar isso aqui aqui temos um glifo hum tô com fome monumento do cavate de bronze deixa desenhado bonitinho temos aqui uma pistola é que é skin até que eu acho bonitinho isso aqui pode ser que eu acho bonitinho isso aqui até que eu achei bonito quanto do cate que é? 400 aí tá cara temos ó isso aqui é legal gente ó vale a pena esse aqui ó esse vale a pena ah eu não posso entrar na minha conta mas se a zero aqui que trai é que plutão é mas se a oito cara se não me engano não tem nada nos seus aposentos aquele lugar que fica meio aberto lá buraco você pode colocar isso aqui ó essa paisagem vale a pena tá gente isso aqui tá barato milagre temos também o alicarquimérica maestria 13 é uma arma certo pistola melhora o raio de explosão isso aqui o ilegal isso aqui você pode colocar na sua carios a carios prime fica legal também acho legal e por fim ah não tem mais por fim não tem mais umas coisinha aqui rapizódio azul é uma decoraçãozinha se eu não me engano ela tem uma interação tá se eu não te engano tem uma interaçãozinha pra você usar com ela baruc skin imortal feia aí é nunca sei não e temos aqui a areia de nados pra jornada e por fim aqui o caminho da faia tá bom resumindo esse mod é muito bom né ele veio veio fraco cara bom você vai pegar os dois mod prime esse aqui é novo pega esse mod prime tá temos também aqui isso que é bom olha eu daria uma nota 5 pro baro vai por esse mod novo aqui e também por ter vindo isso aqui que tá barato aí pega as armas tá essa arma aqui temos duas armas né temos duas armas tá e temos também dois mod prime que são bons e um bibelozinho pra você aí falou gente ah um detalhezinho pra gente fechar o vídeo aqui se você quiser receber benção só pra gente fechar o vídeo eu tinha feito um vídeo anterior né agora a gente refaz aqui caraca eu tô até agora dando risada porque o barulho veio do passado pro futuro voltou achando e falou nossa tira esse barulho não é esse barulho volta seguinte todo dia 8 e 10 da noite gente ó presta atenção ó o que acontece deixa eu apertar aqui o ESC aqui ó o que temos aqui ó ah cadê tem que eu tenho umas benção de crédito benção de recurso duas horas de essas são três horas que a gente faz todo dia tá eu o pessoal se reúne aqui na terra no Rio da Terra certo quem é mais cia 30 pra cima ele consegue dar um buffzinho é um bônus pra você tá recebendo uma afinidade um recurso um dano a mais tá são 25% a mais de afinidade ou de recurso que você vai ter na sua partida isso durante três horas tá aí sempre eu faço esse bônus eu posso dar uma vez por dia a cada 23 horas eu vou dar uma benção dessa então se reúne eu pessoalzinho aqui ó na terra então vai ser fácil você me ver não nessa conta essa minha conta aqui é mais cia 10 eu não tenho acesso tá se eu vim aqui ó tentar clicar eu não posso clicar tá vendo ó só o nível mais cia 30 tá então todo dia 8 e 10 da noite você vem aqui tá são 6 tipos de benção aí eu venho aqui fico com a conta vermelha aqui dou a benção pro pessoal falou gente bom antes de mais nada valeu por causa que você fizer a finalzinha do vídeo convido a você aqui a participar da nossa livezinha livezinha da Twitch tá temos lives de Warframe das 18 e 23 horas e do meio dia até as agora tá mais tarde né do meio dia até as as 6 temos lives do descendente beleza deixa o like no vídeo e espero que você na nossa livezinha tem sorteio tem clã tem discord pode jogar junto e bora vem jogar com a gente aí até mais valeu tchau vou rápido né se falar rápido que eu vou deixar que você tava jogando no jogo ainda até mais tchau tchau